O que ganha você, quem sabe que anda mais? É mais o que deseja, é muito mais o que eu tenho amor Eu te vejo no meu sonho, isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto tempo está sofrendo Seu equilíbrio perdeu ele do seu lado Onde o ciúme está enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto tempo estou sofrendo Seu equilíbrio perdeu ele do seu lado Onde o ciúme está enlouquecendo Fica comigo Me deixa a medo de gostar Me deixa a medo do seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto tempo estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde o ciúme está enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto tempo estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde o ciúme está enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Onde o ciúme está enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Obrigado.